Olá, tudo bem com você? Sou Débora de Souza, artesã da Dermil Musições Ateliê. Tô aqui pra uma aula com vocês. A peça que nós vamos fazer hoje é essa peça aqui, esse quadrinho pra você decorar aí a sua casa, tá? Um cantinho aí da sua casa, muito lindo, tá? Fica. E eu espero que você goste da aula e uma boa aula pra você. Os materiais, massa corrida, pincel, tesoura, estilete, tinta, molde e papelão. Você vai fazer, começar aí passando o molde pro papelão, tá? Fazendo toda a volta. Assim que você o fizer, você vai pegar o seu estilete, que já vai recortar, tomando sempre muito cuidado com o estilete, porque ele é bem afiado. Retirou, recortou toda a volta e o meio, você já vai pegar a sua massa corrida com o pincel e já vai começar a passar a sua massa corrida. Você vai passar a massa corrida nela toda, cobrindo todo o papelão, tá? Aí você pode passar duas ou três camadas, ok? Passa nas beiradinhas também. Pra ela ficar bem coberta mesmo pela massa corrida. E vocês estão vendo que eu faço isso em cima de um papelão pra não sujar a mesa, ok? Envolto toda ela e já ponho pra secar em um cantinho sem reservado. Seca, tá? Toda seca, toda com a massa corrida passada. Eu pego uma lixinha, dou aquela lixada pra deixar ela bem lisinha. E já posso começar a pintar da cor que eu quiser, ok? Da cor que você quiser pintar ela aí, você pode já pintar. Tendo cuidado pra pintar por dentro, deixar ela bem pintada. Depois de tudo feito, tá aqui a nossa moldura. Toda pintada, bonita. Eu passei um verniz à base de água nela. Você pode fazer várias dessa moldura e colocar aí na sua parede. Vários modelos. Você pode colocar ela tanto assim purinha, vazada. Você pode mandar fazer um espelhinho também, colocar atrás. Ou você pode colocar também esses papéis decorados. Aqueles papéis scrapbooking ou cartolina mesmo decorada que hoje você já encontra aí em papelaria. Esse aqui é um papel de scrap só pra você ver como fica mais ou menos, tá? Eu vou colocar aqui. Ó, você vai recortar o papel de scrap. E colocar atrás aí da sua moldura. Você vai colar. Ou se você for como eu gostar de... Ah, sempre tá mudando, né? Você não precisa colar ela com cola mesmo. Você pode colar aí com uma fita dupla face. Com alguma coisa que você consiga arrancar depois, tá? Olha como é que ficou bonitinho. Essa foi a nossa aula. Eu adorei estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí